Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como a latinha de refrigerantes velha vira uma nova latinha de alumínio. Você sabia que mais de 97% de todas as latinhas que consumimos é feita de material reciclado? E o alumínio é um dos metais não ferrosos mais abundantes do mundo? A vantagem do alumínio é que pode ser reciclada várias vezes, sem afetar sua propriedade. O Brasil é campeão mundial de reciclagem de alumínio. E sobrevivid a performance no novo por hadopos deve ser reciclada internacional. A-'c uses 5, 2, 3 , 3 , 4 , 2, 5 , 3 , 1,5 GHz , 2, 3 , 3 , 3 ,,5 GHz. Tudo começa com a coleta de latinhas. Essas latinhas são separadas das impurezas, jogadas na prensa e enfardadas antes de serem enviadas à fundição. Legenda por Sônia Ruberti Nesta fábrica, as latinhas são convertidas em lingotes de alumínio. Desta forma, ela retorna à cadeia produtiva. Os fardos com as latinhas prensadas são despejadas neste grande tonel pela empilhadeira. O forno de fundição possui cerca de 700 graus Celsius e esta temperatura transforma o alumínio sólido em estado líquido. O material escorre por uma série de esteiras. O material escorre por uma série de estes. Dentro do forno ficam alguns restos e outros materiais que compunham as latas de alumínio. Eles são retirados a cada queima. O material escorre por uma série de estes. Ainda não está a quase 1h queihá, né? O material escorre por uma série de estes. Apoio de funções com as latinhas, né? Ainda em estado líquido, o alumínio é despejado em formas com formato de lingote. Ainda em estado líquido, o alumínio é despejado em formas com formato de lingote. Ainda em estado líquido, o alumínio é despejado em formas com formato de lingote. Ainda em estado líquido, o alumínio é despejado em formas com formato de lingote. Ainda quente, o material é empilhado através de um braço robótico. Ainda em estado líquido, o alumínio é despejado em formas com formato de lingote. O alumínio é despejado em forma com formato de lingote. O alumínio é despejado em formas com formato de lingote. Ainda em forma como formato de lingote. Vamos lá. 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 Antes de partirmos para a fabricação das latinhas, vale uma breve explicação de como ela é feita. Primeiro, a chapa é cortada neste formato redondo, que compõe o corpo da latinha. A chapinha redonda, representada pela cor amarela no desenho, é presa entre dois cilindros. Uma prensa é acionada e a chapa fica no formato de um copinho. O copinho tem cerca de 88 milímetros de diâmetro. O copinho passa por uma série de cilindros, aumentando sua altura e diminuindo seu diâmetro. A mesma peça está com o diâmetro de 65 milímetros. O alumínio é tão maleável que a sua conformação é relativamente simples. Dá para notar que a espessura da parede diminui e o material compensa na sua altura. Os copinhos são transportados pela esteira. O que prende os copinhos é a suquição do ar comprimido. As latinhas ainda passam por trimmer, lavagem por ácido sulfúrico, água e sabão. Secadas, impressão do rótulo, invernizadas e testadas. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado por assistir até aqui. Curta esse vídeo e te vejo em breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma